Oi pessoal, vou falar um pouquinho aqui para vocês sem nenhum planejamento, tá? É a pedido de um colega meu que está precisando organizar um projeto, do qual eu pretendo também participar, falar para vocês sobre organização de tarefas, tá? E aí eu vou seguir a sugestão dele que queria saber sobre o Kanban. O Kanban, se você olhar aqui na Wikipedia, ele surgiu em 1960 na Toyota como uma coisa de abastecimento de estoque e tal, resumidamente, cortando já tudo, foi usado mais recentemente e foi onde eu aprendi para organização de tarefas de desenvolvimento de software, ok? Dentro de uma metodologia ágil chamada Scrum. Se você quer conhecimento formal sobre isso, esse não é o vídeo para você, tá? Esse é o vídeo para quem não sabe nada de nada disso e quer organizar tarefas. E aí eu já vou sair aqui do Kanban para entrar no Vamos Ver. Eu já usei isso em alguns softwares diferentes. Um deles foi esse aqui que eu instalei no meu site para organização de tarefas pessoais. O princípio básico do Kanban é que ele é um quadro onde você vai listar tarefas. E aí você cria faixas aqui, filas ou tipos de tarefa diferentes. Então aqui nessa faixa aqui tem o meu backlog, ou seja, são as coisas que estão pendentes ou que eu nem sei se vou fazer ainda, tarefas em aprovação ou para serem aprovadas que eu talvez nem queira realizar nunca. Aqui o que já passou por algum critério de aprovação. Ah não, isso aqui eu quero realmente fazer, tá? E estão pendentes aqui, estão a fazer. Você pode dar o título que você quiser nesse software aqui. Aqui as que eu estou fazendo, que eu peguei para fazer, estão em andamento. E à medida que elas são feitas, eu arrasto aqui e coloco elas como feitas, prontas. Então eu posso também dividir em vários quadros. Então aqui tem um quadro de um planejamento de 12 semanas que eu estava fazendo. Aqui um quadro com planejamento da semana atual. Aqui um quadro geral. Aqui um quadro de engenharia, que são as coisas que eu gosto de fazer em casa e tem vários tipos de tarefas aqui. Você vê a quantidade de coisa que tem acumuladas aqui. Então nesse quadro, à medida que eu coloco aqui, eu não me perco, né? Eu não vou deixar de fazer. Um dos princípios básicos, e que a gente pode ver aqui nessa separação de 12 semanas e da semana atual, é que esse quadro não deve conter uma infinidade de coisas. O ideal é que isso seja um conjunto de tarefas para serem realizadas num curto período de tempo, senão realmente você pode acabar se perdendo no meio de tanta tarefa. Eu, por exemplo, fiz um planejamento para 12 semanas e ia organizando pouco em pouco por semana. Então na semana atual eu quero fazer isso aqui. Aí acabou a semana atual, vamos rever e vamos pegar novas tarefas para a próxima semana. Então o ideal é que você tenha conduções semanais, ou revisões semanais, ou reuniões semanais com a sua equipe para fazer o próximo sprint, né? O próximo período semanal de definição de tarefas. Isso aqui não é um planejamento de projeto. Além disso aqui, o ideal é que você tenha um planejamento global. Senão está arriscado você não chegar num objetivo maior final, se as tarefas pequenas não forem sendo direcionadas para atingirem esse objetivo maior final. Que normalmente aí vão estar num planejamento de 12 semanas, ou num planejamento anual. Então eu vou entrar aqui para mostrar para vocês um aplicativozinho chamado Trello, no qual você tem quadros. Aqui eu tenho, por exemplo, três quadros e aí cada quadro vai ter aquelas linhas, né? As ideias, o a fazer, o a fazer que é o que está realmente pendente, o que está em andamento e o que está concluído. Então, quando você entra no Trello, eu vou, aliás, sair aqui para mostrar mais a sua habilidade mesmo, fazer logout. Você entra no site trello.com ou no aplicativo, vou mostrar o aplicativo depois. E você faz login e você entra nos quadros, tá? Ops, não entrou ainda aqui. Você entra aqui nos boards, né? Nos quadros. E aí você tem cada quadro, digamos assim, é um projeto. Mas você pode organizar da maneira que você quiser. Você poderia aqui, por exemplo, colocar um quadro para a próxima semana. E aí eu recomendo que você tenha um quadro, não com todas as tarefas, se começar a crescer muito o negócio, mas com as tarefas que você vai conseguir realizar no próximo curto período que você defina aí. Uma semana, 15 dias. E aí que nesse período você reveja aquilo ali. O que foi entregue? O que não foi entregue? Por que não foi entregue? Pode continuar aqui? Deve continuar aqui? Deve ser entregue ainda? Vamos rever. E um outro quadro, talvez, com o seu planejamento global. Que também pode estar, eu falei talvez, né? Porque o seu planejamento global também pode estar até em outra ferramenta. Um cronograma, um plano de projeto mais formal. E aí depende da sua necessidade, da sua disposição de tempo para organizar isso melhor, né? Mais detalhadamente ou não. Eu particularmente gostei muito daquela organização que eu mostrei lá no outro quadro. De ter um quadro, né? Isso aqui seria um quadro equivalente ali no Trello, de 12 semanas. E um quadro da semana atual. Então quando eu entro num quadro, eu posso facilmente arrastar aqui de um quadro para outro, certo? Então essa tarefa nesse momento está considerada entregue, concluída. As outras pessoas que estiverem participando desse quadro aqui vão ver isso rapidamente. Você pode talvez configurar para enviar alerta e tal. E uma tarefa você define aqui. Você pode ir adicionando comentários nessa tarefa. Então o pessoal vai ver o andamento dessa tarefa aqui. Pode botar data de entrega. Pode adicionar um checklist nessa tarefa. E aí a gente está entrando em características desse software aqui, certo? Cada software pode ter mais ou menos funcionalidade. Pode marcar etiquetas, pode colocar membros responsáveis por fazer essa tarefa aqui. Vamos dar uma olhadinha então agora no Trello no celular. Esse é o ícone do aplicativo para você instalar. Aqui eu já loguei a minha conta no Google. Aqui embaixo no sinal de mais você clica e pode adicionar um quadro. Dar um nome para o quadro. Com o quadro criado, você tem a oportunidade de criar as listas. Eu particularmente gosto daquelas quatro listas, né? As ideias. Os afazeres. O que está em andamento. E o que está concluído. A ideia é manter simples, né? Se começar a botar muita coisa, pode complicar e dificultar o controle. E aí dentro de uma lista você cadastra as tarefas. É só botar o nome aqui. E aí quando você aperta o Enter a tarefa é criada. Depois você clica na tarefa. E aí pode atribuir ela a um membro. Pode criar um checklist aqui que são as subtarefas, né? É legal você colocar essas subtarefas de tal maneira que quando elas estiverem concluídas implica na conclusão da tarefa. Não que isso seja feito automaticamente, não é? Mas é interessante que se você for dividir em subtarefas que todas as tarefas que completam a tarefa principal estejam descritas aqui. A gente pode definir uma data de entrega. E aí você pode clicar e manter o dedo na tarefa e vai passar ela das ideias para os afazeres. Sinal de que a ideia foi aprovada nesse modelo pensado, né? Depois dos afazeres para em andamento. Significa que ela está sendo realizada. E depois, finalmente, você pode jogar ela para a lista de concluídos quando ela for completada. Se a gente clicar nesses três pontinhos aqui no canto superior direito, do lado do sino, vai vir aqui um item chamado membros, dentro do qual a gente consegue clicar ali para adicionar membros. E aí você pode pegar membros dos seus contatos, ou compartilhar o link, se for alguém que não esteja nos seus contatos. Você pode mandar esse link para qualquer pessoa. Eu vou aqui nos meus contatos. Pegar um colega aqui. E pronto. Com isso ele deve receber uma mensagem para criar uma conta, se não tiver, se já tiver, para que com essa conta ele consiga entrar nesse quadro aqui e ser um membro que pode ser adicionado às tarefas, realizar as tarefas e participar desse projeto aqui. Um quadro aqui é um projeto. Espero que vocês tenham gostado e que isso seja útil para alguém. Um abraço. Até a próxima.